Música 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 E você é o alocado, meu filho velho Música Música Eu vou fazer o pau pra me garrafar Como aqui na gatinha, a turista Eu quero perdido, dá-me usar o cabo A gatinha de pimentão, o violão É desmoronar o seu poder E ninguém no momento vai conseguir dançar O seu poder de cabeça e as mãos estão acompanhados em outros lugares A cabeça não é mexendo, é mexendo, é mexendo, é mexendo, vamos lá de caminhar O seu poder de cabeça e as mãos estão acompanhados em outros lugares A cabeça não é mexendo, 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 Me chamando o peito da nossa terra O povo do parceiro sabe como a chorinha O sol do dedo é louca, cantando o bandinho O rolo vai de bom, eu sei, mas não olhemos Pra ser escondido, eu não posso ter Vindo de pó, batidora pra mim, valeu, arrasta a pé Porque no risco do mundo, eu não tô aqui Sendo que a briga da dança, oh Vou te dar a fé, valeu, arrasta a pé Agora, agora Agora, agora Mais uma Mais um Mulher, acesse o pipô, bote na água e bater a raça no pé Porque não custa o mundo, mas não quer Se essa é minha meia pra dançar, vamos, vamos Acesse o pipô, bote na água e bater a raça no pé Isso, vé, vem com a gente, vai mais Acesse o pipô, pipô, pipô Apaga o rão, acesse o suco, eu te acarro Se eu te acarro, eu te acarro, eu te acarro Se eu te acarro, eu te acarro, eu te acarro, eu te acarro Apaga o rão, acesse o fim, quem não é, chamar Se eu te acarro, eu te acarro, eu te acarro Se eu te acarro, eu te acarro, eu te acarro De tudo, vou fazer o caminho do ar ruim Comendo a obra, me santo, batido, parro no braço Eu sei, vai dar uma salada, vai dar uma salada, vai dar um suco Oh, mulher, acesse o pipô, bote na água e bater a raça no pé Porque não custa o mundo, porque não custa o mundo, porque não quer Isso é minha meia pra dançar, vamos Acesse o pipô, bote na água e bater a raça no pé Eu sei, vai dar uma salada, 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 vai dar E aí, o outro! E aí, vocês estão aqui? Vamos lá, Luiz. Você não tem emoção, cara. É muita emoção uma pessoa só, Luiz. É, primeiramente, queria agradecer a todo mundo, de coração mesmo, e aproveitar, né? Primeira vez que eu falo no microfone. E é isso aí, gente. Esse é o palco de série. Eu tô aqui, quebradão, naquela condição que todo mundo vem na corqueria, mas tô aqui, fazendo palco pra todo mundo. Obrigado, de coração mesmo a todos os presentes aí, cada um que se tocou no seu prato aí. Obrigado mesmo, pra manter o palco ao vivo. É isso aí. Vim palco é certo. Boa! 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 Agita, nego, agita, nega, se parar nesse cochilo vai ter biliscão Agita, nego, agita, nego, dois minutos de cochilo não sou nenhum bom Agita, nego, agita, nega, se parar nesse cochilo vai ter biliscão